Globo entra com recurso na justiça para atrapalhar a transmissão do Flamengo. Novo patrocinador negociando com Mengão para estampar sua marca no calção dos jogadores. E novidade no jogo de amanhã e torcedores poderão comprar ingressos através de um QR Code para ajudar o rubro negro mais querido do Brasil. Esse canal é o Flazueiro e está chegando com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações para você. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, humildemente se inscreve no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino da notificação e deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Rapaziada, no final do vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar essa guitarra aqui. Maneiríssima! A gente está fazendo o sorteio dela. Depois que o nosso canal chegou a 900 mil, eu prometi que a gente ia sortear essa guitarra do Flamengo para você pendurar na sua casa, fazer de enfeite. No final do vídeo eu vou falar para não enrolar muito no começo do vídeo, beleza? Deixa eu já agradecer aqui antes de passar a primeira notícia. Rapidinho, segura aí, não sai do vídeo não. Deixa eu agradecer. Nós lançamos o aplicativo Flazoeiro no sábado, inclusive o link está lá no comentário se você quiser baixar. Mano, e o aplicativo travou de tanto download e de tanto acesso. Então muito obrigado a você que baixou o aplicativo e eu peço só um pouco de paciência. A gente está subindo uma atualização entre hoje e amanhã para poder resolver todos esses problemas de lentidão, de tela branca, a gente vai subir uma atualização e vai resolver. Mas o aplicativo é esse aqui, as notícias saem todas em tempo real. É um aplicativo muito bom. Todos os vídeos do canal também estão aqui no aplicativo. Então queria que você aí, que é inscrito aqui no canal, baixasse o nosso aplicativo. Mas com um pouquinho de paciência, só entre hoje e amanhã deve subir uma atualização. Assim que as plataformas atualizarem, está tudo certo, beleza? Vamos falar do que está acontecendo e eu já começo falando, o link do aplicativo está lá no primeiro comentário, é só baixar. Eu já começo o vídeo falando sobre a situação do novo patrocinador, Lauro Jardim, acabou de soltar agora no UAU que o Flamengo está negociando com uma empresa para os calções. Vale lembrar que no ano passado o Flamengo tinha um azeite royal pagando por essa parte do uniforme algo em torno de 4 milhões de reais. E agora o Flamengo deve cobrar um pouco mais caro, coisa de 5, 6 milhões, para estampar a marca no calção do Flamengo. Vale lembrar que além do calção, o Flamengo também está negociando patrocinador para a manga. Como eu falei, hoje pela manhã aqui, três empresas estão brigando pela manga do Flamengo. E agora já tem empresas também negociando o calção. Amanhã na Gávea vai ser a coletiva oficial de abertura do contrato entre o Flamengo e o BRB. Vale lembrar que o BRB tem um contrato de três anos com o Flamengo. Esse contrato de três anos com o Flamengo é 32 milhões por ano, que vai dar 96 milhões de reais ao fim de três anos. Além disso, além desses 96 milhões de reais, valores variáveis aí. Na medida que a nação rubro-negra for abrindo conta, for pegando cartão de crédito, essas coisas assim, os valores vão aumentando ainda mais. Beleza? Vamos falar agora dessa novidade, cara. Novidade maneiríssima aí, que a ideia até do meu parceiro Raflamelo, o Rafael Melo, Raflamelo, que tem um canal aqui no YouTube também, deu essa ideia para a diretoria do Flamengo e a diretoria gostou e executou. É o ingresso virtual. Você sabe, rapaziada, que o Flamengo está passando por um momento conturbado sem poder contar com o público. O público não está podendo comparecer ao estádio. Então, o que a diretoria fez aí em parceria, até com o Rafael aqui do YouTube, que deu a ideia? Lançou o ingresso virtual. Como é que funciona? Você vai entrar na plataforma de ingresso, igual a gente entra para comprar, e vai fazer a sua compra do seu ingresso virtual. Eu comprei o meu. Você pode comprar um de cinco, dez, cinquenta, até cinquenta reais. Entre cinco e cinquenta reais, você pode comprar um ingresso virtual e ajudar o Flamengo. Muita gente a gente vê na live mandando superchat. Galera, o superchat, quando você manda, o YouTube automaticamente come trinta por cento. Então, é melhor você ajudar aí no ingresso virtual. Então, por favor, você que quer ajudar o Flamengo nessa live, compra o ingresso virtual. Vai ter até um QR Code na tela na hora do jogo e vai ser legal demais. E por falar nesse jogo, filho, o couro está comendo. A Globo não desiste. Os caras não desistem. Não adianta. O que acontece? Entraram agora na justiça, recorreram à justiça, para tentar uma... Como eu posso falar? Uma liminar para derrubar a autorização do Flamengo. Acontece o quê? O que eu vim falando aqui no canal já há bastante tempo. A Globo é dona do monopólio do futebol no Brasil. Hoje, ela é a dona do monopólio do futebol. E ela não quer perder isso. Ela não quer perder. Cara, eles não querem perder. Eu estava até comentando com um amigo meu essa semana. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas a única coisa que a Globo ainda domina nesse país é a questão do futebol. Porque o jornalismo, o SBT cresceu muito, a Record cresceu muito. As outras emissoras cresceram bastante. Novela. A Record deu uma engajada em novela agora. O SBT também tem lá as aventuras de Poliana, tem as novelinhas de criança também. Aquilo dá uma audiência muito grande. Então, o SBT cresceu muito nessa questão de novela. E a Globo, na novela e no jornal, está quase igual às outras emissoras. A única coisa que diferencia no Brasil ela das outras é o futebol. Ela não quer perder o futebol. E, cara, ela não vai abrir mão. Ela vai fazer de tudo que ela puder para não perder. E a Globo sabe. Vou explicar a vocês qual é o maior medo da Globo. Ela sabe que se der quarta-feira, ela não conseguir uma eliminar e Flamengo transmitir o jogo contra o Boa Vista, vai ter a final da Taça Rio. E o Flamengo pode ser o mandante da final da Taça Rio. Se o Flamengo for o mandante da final, o Flamengo vai transmitir de novo. Tanto a semifinal como a final. O Flamengo vai ter o direito de transmissão. E daí, meu camarada, o que acontece? Vai ser um dia histórico, porque é uma final. O Flamengo podendo se sagrar campeão da Taça Rio e do Campeonato Carioca no mesmo dia. É uma final e vai ficar ruim, vai ficar salgado para a Globo. Vai ser a primeira vez na história que a emissora não vai transmitir a final do Campeonato Carioca, o qual ela é há anos, há muitos anos, detentora dos direitos. Então, isso está fazendo, causando um desespero enorme lá dentro. Isso está causando um desconforto enorme lá dentro. E os caras vão fazer de tudo. Vou repetir a palavra. Eles vão fazer de tudo, de tudo, para que tombar essa transmissão do Flamengo. Mas se Deus quiser, já ganhamos uma vez e vamos ganhar de novo. O juiz vai negar de novo. Eles entraram com o recurso agora de tarde, pedindo uma liminar para derrubar a transmissão do Flamengo. Vamos ver no que vai dar. Nós seguimos monitorando aqui e mantendo vocês bem informados ali do outro lado. Falar agora de negociação, porque o Barcelona está interessado também no Lázaro. Essa semana eu trouxe a informação aqui no canal de que o Lázaro... O Lázaro é... O Lázaro, meu Deus do céu. Calma. O Paris Saint-Germain tinha interesse. Estava monitorando o Lázaro. Além do Paris Saint-Germain, agora também o Barcelona está interessado. Provavelmente o Barcelona tem visto, o Real Madrid veio aqui, comprou o Vinícius, comprou o Renier. O Vinícius está jogando muito a bola no Real Madrid. Então o Barcelona acaba, vamos olhar para lá um pouco. E daí já acharam aqui o Lázaro e já começaram a despertar o interesse, a preparar propostas, a ver o menino, a sondar. É um jogador assim, gente, desse tamanho, esses meninos assim que tem a oportunidade de chegar a um tamanho assim enorme. Então eles são vistos muito de perto. E é uma negociação muito grande. Vale lembrar que a multa do Lázaro é 491 milhões de reais. Não é uma multa barata, então não é uma negociação pequena. É uma negociação muito grande que leva um certo tempo para se concretizar. Então o Flamengo vai seguir aí cuidando do menino e preparando, quem sabe, para fazer uma grande venda. Eu até queria saber de vocês se vocês são a favor ou contra vender garotos da base, esses garotos novos assim da base. Você é a favor ou você é contra que esses meninos sejam vendidos? Coloca por favor nos comentários, porque o seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal. O Flamengo segue a preparação para o jogo amanhã contra o Boa Vista. Eu, se Deus quiser, estarei no Maracanã trazendo muita coisa para vocês direto do estádio. Vale lembrar que a nossa transmissão de pré-jogo aqui amanhã não vai ter. Eu não vou fazer transmissão de pré-jogo porque nós estamos todos na campanha para assistir na Flá TV, o canal oficial do Flamengo. Então amanhã não tem pré-jogo aqui no canal. Eu vou estar fazendo a transmissão pela Rádio Bangu. Quem gosta de rádio, vai no Rádios Net aí e procura Rádio Bangu. Eu vou estar na transmissão lá porque é um outro trabalho que eu faço. Se Deus quiser, por que eu digo que se Deus quiser eu vou estar lá? Porque amanhã de manhã eu tenho que fazer o teste. Eu não vou direto para o jogo. Eu tenho que testar antes do jogo. E daí se eu testar e der reprovado, aí sim a gente vai para o jogo torcer que dê tudo certo. E reprovado, dê negativo, né? Torcer que dê tudo certo, que dê negativo e que a gente possa trazer esse jogo do Mengão para vocês. Está certo, rapaziada? Então é isso. Vou falar agora do sorteio da guitarra. Está ansioso para ganhar essa guitarra, né? Ó, vou deixar o link para você participar do sorteio aqui na descrição. Tem o link aí do canal do Beto, tá? Do Barra Music. É só você ir lá assistir o vídeo, né? Seguir as regras lá, que é comentar uma vez seu nome, seu coisa. E, cara, é legal demais você participar. Essa guitarra do Flamengo pode ser sua. Vai chegar na sua casa junto com uma camisa. É uma guitarra e uma camisa do Mengão. Então vai chegar a guitarra e vai chegar a camisa do Flamengo aí para você. E, ó, como eu falei, que o mês agora, depois que o canal bater com 900 mil, toda semana eu ia inventar um sorteio novo. Lembra que eu falei isso aqui? E é como a gente não mente, ó. Já tem aqui, ó, um celular para eu sortear na próxima semana. Celular lacrado, enfim, no saco. Um Xiaomi Redmi Note 8. É isso. Um Xiaomi Note 8. Vou sortear na próxima semana. Provavelmente segunda-feira eu vou lançar o sorteio aqui no YouTube para vocês. Tá certo, rapaziada? Ó, de hoje foi isso. Não é inscrito no canal? Humildemente eu te peço. Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. É importante demais que vocês se inscrevam no canal. Amanhã, todo mundo na Flá TV. Quem puder, compre o ingresso para poder ajudar o Flamengo. E vamos com tudo, valeu? Muito obrigado. Tamo junto. E é nóis.